Oi, meus amigos. Com 31 minutos de atraso, começou a décima sessão ordinária na Câmara de Jacena ontem. Eu estou frisando esse 31 minutos de atraso, senhor presidente Parra, porque eu acho que o povo merece respeito. O povo não tem que ficar esperando a boa vontade dos vereadores, que na sua grande maioria trabalha pouquíssimo tempo. E eu sugiro que o senhor esteja mais coerente, até porque o povo já não gosta, não vai na Câmara. O povo não assiste. Entra na TV Câmara, você vê quantas pessoas estão assistindo. Normalmente, eu já peguei casos que era só eu, só tinha uma pessoa, consequentemente era eu. Então, eu sugiro, seu par, que o senhor tenha mais respeito com o cidadão e comece as coisas no horário certo. Não importa o que estava fazendo. Ah, estava em reunião. Como me disse o vereador, meu filho, faça a reunião mais cedo, em vez de começar às sete horas, como foi o caso ontem, né? E outra, por que tanta reunião? Para saber o que vai, quiçá, não estou dizendo que é o caso, mas quiçá esconder? Não. Tem que ser aberto. Afinal, os representantes têm que ser bem abertos e claros com a população. Então, fica a sugestão, senhor Parra, que o senhor seja mais respeitoso para a população. Nesse caso, né? Mas então, bom, em todos os casos, evidentemente. Mas, um grupo, nós denominamos esse grupo de imprensa livre de hidracena. Entregou ontem uma carta, eu estou colocando a cópia fiel aí embaixo. E tem já, o Bruno já colocou isso no Facebook, o Jorge, eu não sei se ele colocou, mas ele fez uma entrevista com a Maria Mateus, que, aliás, eu peguei uma carona, mas não vou publicar por questão de ética, né? Mas vou colocar o link para vocês verem aí a matéria do Jorge Zanoni. Mas então, nós nos reunimos e resolvemos mandar uma carta aberta para a Câmara, para que fosse apurado essas seis, que fosse empetrada essas seis, né? Que é referente ao caso da APNAD, né? APNAD, eu sempre esqueço o nome, que é a famosa Cresce da Nadir, e também o caso do Luiz Forte, né? E esse documento foi assinado pelo Bruno Brandino, que é um articulador, o Davi Silva, que escreve por interativo, o Jorge Luiz Zanoni, que tem um site, né? O Zé Narciso Gesteiro, que é proprietário de uma imobiliária e também faz comentários também, né? Sobre o Vanderlei Valério, o Pena Júnior e a Cris Sobreiro, além de mim. Mas vários outros quiseram assinar, mas como o negócio foi feito da toque de caixa, e a câmera só funcionou até duas horas da tarde, então muitos deixaram de assinar. Inclusive, se eu me lembro bem, o Rodrigo Baroni não teve tempo, o, como é o nome do menino aqui, Messias Moura não teve tempo, né? Então o negócio ficou, e outros, né? Eu não me lembro todos agora. Mas então, por quê? Porque nós estamos querendo saber onde está essa verba. Como foi que aconteceu o negócio? Agora, simplesmente perdi a restituição e não ia apurar? Deixar, como disse um cidadão lá, para que a promotoria pública? Não. Isso é função do vereador. E o vereador deve sim apurar. Mas o vereador, o que ele não deve é subir numa tribuna, não só o vereador, como o deputado, sei lá, qualquer legislador, subir numa tribuna e ficar falando sobre o seu procedimento na vida privada. Se ele é voluntário em alguma coisa, ele não tem que chegar lá, subir numa tribuna e ficar falando, não, eu sou voluntário, eu trabalho. Porque o argumento desse vereador é de quê? Ah, não, eles dizem que a gente não trabalha. Como eu não trabalho, eu trabalho. Não, o senhor não trabalha para a Câmara. Se o senhor fosse designado pela Câmara para fazer esse trabalho, aí seria diferente. O senhor não é designado pela Câmara e me confirmou isso. Então, o senhor não tem o direito de subir em uma tribuna e ficar falando, eu faço trabalho voluntário. Até porque trabalho voluntário, quem faz são pessoas humildes que não fazem para se promover. Eu mesmo já fui voluntário em algumas entidades e sempre fui humilde. Isso não interessa para ninguém. Eu estou dizendo agora porque eu não estou fazendo. Mas eu não iria dizer, eu faço trabalho voluntário e tal trabalho. Não venha ao caso. Aliás, esse mesmo diploma que o senhor tem, eu tenho, viu? E não estou fazendo trabalho voluntário com questões pessoais. Com esse mesmo diploma que o senhor tem. Mas então, foi feito essa reunião. E o, essa reunião que eu falo entre eles lá, e eles ficaram em fazer a CEI. Criar a CEI que irá para a votação na segunda-feira vindoura. Eu tenho certeza que os vereadores vão repensar. Até porque a imprensa não vai deixar barato, como se diz na gíria. Mas, o golpe de mestre, quem deu fui eu. Quando eu cheguei no vereador, e falei para ele, você é contra? Ele falou, você verá segunda-feira, você vai ter uma surpresa. Eu não vou citar o nome dele, de repente ele volta atrás. Mas, então, dona Maria, a senhora já pode contar, possivelmente, com este voto. Além do de Kelsey Muniz, que já afirmou que, desde o começo, estava junto com a senhora. O Igor Tossato, o Vítimo Palhares e o Juninho do Esporte. Que, aliás, eu fiz questão de tirar a foto e estou colocando aí para vocês. Desses cinco, que são, ao menos, mais razoáveis. Mas, o grande golpe de mestre mesmo, quem deu, foi o Kelsey. O Kelsey, o Kelsey na tribuna, ele, inclusive, apontando em alguns casos, disse que fulano, 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 citou um por um dos vereadores, que eles votarão a favor de que seja aberta às seis. Seis pega ruim, né? As duas, seis. Então, se eles voltarem atrás, então eles vão se contradizer, porque o Kelsey, como eu disse, o Kelsey se jogou bonito, cortou o pescoço dos caras com o gilete cega, né? Mas, então, mas tudo bem. Aberta, aprovada e aberta, essa aí, sei. Então, há de se apurar, opa. E aqui vai, não vai dizer depois que a ideia de vocês é igual, tá? Vou te dar uma ideia. Alisura. Quem será o relator? Eu creio que deverá ser a Dona Maria Matheus, que sempre mostrou ser responsável, né? Não estou dizendo que os outros não são responsáveis, né? E também porque foi a criadora do projeto. Ela está querendo que seja feita, sim. Está brigando por isso e não vai retroceder, com certeza. Então, eu sugiro para que haja uma alisura, que o senhor procure alguns cidadãos de bem e de conhecimento, principalmente técnico, no ramo de contabilidade, economia, administração, essas coisas assim, para que se confira direito, né? Porque simplesmente dizer, não, isso aqui está certo, não. Existe nota fiscal, existe cupom fiscal. Cupom fiscal não tem valor. Orçamento não tem valor, né? Vamos ver a data, conferir a data, conferir os valores, se não for rasurado, e daí por diante. Então, eu sugiro, Parra, para que haja credibilidade no trabalho de vocês, né? Com referência a isso, que você procure uma comissão, fazer uma comissão de cidadãos normais. Aí você poderá dizer, não, nós somos responsáveis. Não, nós cidadãos somos responsáveis. E por isso, nós cidadãos, pedimos para que fosse aberta esta... Em nome dos cidadãos, né? Que nos cobram, cobram da imprensa, sim. Por isso, nós, do grupo... Eu esqueço o nome sempre, né? Imprensa Livre de Idracena, fizemos questão de enviar essa carta aberta para os senhores. Amanhecer de novo, sem medo da verdade. E aí E aí